Você quer rimar comigo só porque hoje eu tô chapado Bagulho é muito sério, se liga parceiro, eu desejo falar Quando eu tiver bom pra caralho, sabe, eu vou te amassar Bagulho é muito doido, neguinho, sem preconceito Vou fazendo tá ligado no rap e eu sou sujeito Porque se liga vagabundo, esse é o conceito Tu chapado ou tu sobre, tu perde do mesmo jeito Então cê para de caô, então cê para de caô Eu conto menos de uma mão, quantas vezes tu me ganhou Então tu para de caô, eu sei que mano do filho nunca ganhou Porra de um me batalha em cima de mim Quantos dedo na mão, na moral Eu vou fazendo agora no freestyle, sabe, aqui no instrumental Quantos dedo na mão, eu chego e faço, faço, faço Conta quantos black, tu já é cabaço Bagulho tá louco, se liga no papo, sou MC de animado no recado Você tá ligado que eu tô muito fraco Você não sabe fazer um improvisado, por isso que eu chego e te boto e te mato Você tá ligado, mano, o puto é pato Você pode até tentar cuidar, mas você sabe, parceiro, comar Bagulho tá doido, tranquilo, moleque, cê sabe que eu chego assim Que eu chego irmão no bongado, tranquilo, cê sabe que eu chego do início até o fim Então, chega olhando no papo, que eu chego pesado, eu tô tá no cardápio Falou que manda o recado, já minha carteira volta pra tagamandap Eu vou voltar pra tagamandap, vacilão Deixa eu te mostrar como eu faço a improvisação Tu falou de garçom, tu falou de papel Sua caneta que assina não é tropa do lelão Na moral, neguinho, freestyle já feve É garçom, na moral, na rima cê nem serve Entende? Com R do trocadilho Por isso eu vou chegando no freestyle que o Doug já é andarinho Você tirou sua sky, na moral, bumbo e o clap Eu tirei minha, mas só que eu tenho a minha garçonete Aí o bagulho é doido, na moral, gato net E você já tá ligado, Johnny, que chegue no cat Para de caô, parceiro, um soco na talaca Sua prima era peluda, ela é Vanessa da Mata Então, e ninguém tá falando nada E eu vou chegando e vou fazendo a rima aqui só na levada Para de caô, sou um só caminho Peguei a sua prima e falei pro Zeca tocar um pagodinho Bagulho é muito sério, você para de lorota Vem tentar com MC Johnny a porrada no bate e volta Na moral, eu vou fazendo Bagulho é muito doido, eu vou chegando só aqui desenvolvendo Porque meu guia me conduz Sua prima reabriu as pernas, eu falei Arlindo, crush Na moral, eu vou te falar O bagulho é doido, eu chego pra te matar Tá cabelo louro, primo da Xuxa Ou da tropa do Lelé Ou sua filha, nossa barra, laga, laga, foda Na moral, eu sei o que eu te dizer Bagulho é muito doido, sabe é que não proceder Porque olha só parceiro, neguem-se é meu jogo Pinto o cabelo de louro, é um black pegando fogo É um black pegando fogo Vou comer sua prima hoje Você tá ligado, mano, no freestyle não tem poxa Tipo pera, dentro palavra Você não é da tropa do Leléu Sua prima safada é piranha, é a Xuxa bebe mel Para de caô Bagulho é muito doido, eu vou chegando, sabe é que revigorou Porque tranquilo, eu vou fazendo assim comigo, não se mete Sua prima é piranha, é a paquete É a paquete, é a paquete Sua mãe é parecida, parecida dá pra sete Só isso que eu queria falar Vai trocar o beat Aí, vem, vem, vem Dá pra sete não, ó Vem Não é da pra sete, o freestyle vou ser trinta Oi, na moral, vagabundo, sua Lê vai daqui se trinca Não dá pra sete, e o freestyle vou ser cinta Leonardo deu pra vinte, sua prima já deu pra trinta Porque minha prima é piranha, você já tá ligado, mano, que não se assanha Porque cê sabe, pior que tá no fica É sua prima deu três vezes, pro meu mano tiririca Para de caô menor, eu vou chegando Bagulho é muito doido, eu não fui estar improvisando Porque cê tá ligado, neguinho, eu não tô no asfalto Sua prima quer trabalhar com o que já deu até pro Ronaldo Para de falar besteira, eu rimo desde cedo Lula foi dar dedada na sua prima e perdeu o dedo Porque sabe que tu é muito feio Com nós é tudo dois, e com ele agora é tudo um e meio Bagulho é muito doido, eu vou chegando E no freestyle, sabe, mano, o Doug já tá te amassando Porque seu freestyle aqui não foi inteligente E o Pelé chupou a chata dessa prima e perdeu um dente Ai, na moral, seu é gay, você é gay Eu também chupei a chata dele e o dente eu achei aqui Bagulho é louco, então se liga no papa Minha prima é safada, até eu pego e maltrato Para a dica, ô menor, se liga na levada Sua prima é perenha, galinha safada, que mama me arrola debaixo da escada Que eu chego fazendo só nessa levada, tranquilo, moleque Que eu chego fazendo você é fraco, perante, aqui no rap Por isso que eu chego uma dona freestyle, você tá ligado que é ser neurose Minha prima falou que te pegou, só que você ainda até é fimosa O bagulho tá louco, se liga no papa, neguinho, cê sabe como é que é Ela fala que tu tem belinha, bico de café Minha prima era a Xuxa, mandou no sapatinho Ela te pegou e falou que a Xuxa é só para os baixinhos Porra, como é que ainda tu quer me gastar, bagulho é muito doido No freestyle e eu vou te matar Só que do DVD 4 aí que você se fudeu Baixinho do DVD, 1 no 4 eles cresceram E o bagulho é muito sério, sua prima pega também É a Xuxa, bebe mel, é bico amargo, vai além O bagulho é muito doido, sabe, eu tô tranquilão O Xuxa, sua prima me pegou, chamou de tchutchucão E ninguém tá falando nada na moral E eu vou chegando e vou fazendo, sabe, aqui no instrumental Já que é freestyle com o Gaspar, eu chego e mamando frito Com o seu frito, cabelo de louro de frente com o Gabi Bagulho é louco, pode fazer as perguntas Você sabe que eu mando freestyle e você tá parecendo o meu mano supra Supra, é supla animal Bagulho é muito doido, meu freestyle é surreal Porque olha só como é que eu faço instrumental De frente com o Gabi, tô de frente com o Mr. Brawl Mr. Brawl, uau, uau, sou verdadeiro O Brawl é que sua voz esquenta pra poder passar no cabelo O bagulho é muito sério, é Brawl, bagulho de velho Eu chego mandando, mandando freestyle e você sabe que eu tenho microstério Para de caô menor, não tem problema Sua prima no cabelo é colhendo e maizena Pra ficar duro, pra poder passar até um Já o bagulho é doido, eu vou chegando Que é trapado, ele é o que? É o creme, não é o creme, é o creme, não é o creme As mina da jaqueira que tu pega o cabelo Pinga colhendo e que é o creme, não é o creme Eu chego na masturbação Do bagulho improvisado, sabe que é provisação Bagulho é muito doido, mano Eu chego na parada Eu chego chegando agora fazendo na improvisada Porque cê tá ligado? Tu é um moleque tolo As menina que tu pega a pretzaca do cabelo De tijolo De tijolo na moral não sobra Eu pego as pretzaca tudo de tijolo e faço obra Bagulho é muito sério Que esse é meu proceder Pego os tijolo das pretzaca e faço uma casa pra você